Oi gente, hoje estou aqui ó, de cara limpa, o cabelo ainda tá secando, tô aqui com o meu hobby Porque é dia de arrume-se comigo, eu decidi trazer um arrume-se comigo para um dia de outono Porque assim gente, vocês sabem, o outono é a minha estação do ano favorita, eu amo fazer fotos inspiradas no outono A minha cartela de coloração pessoal é outono profundo, então eu gosto muito de usar esses tons de outono, né, esses tons mais quentes e profundos Nas minhas roupas, acessórios, enfim, eu amo outono, né, e aí chegou a tão querida estação Então eu decidi trazer um arrume-se comigo especial aqui, né, de outono Então eu vou usar esta foto aqui como inspiração, que é da Shirinatra Eu não sei como é que fala o nome dela, mas esse é o nome do perfil E eu amo acompanhar as fotos dela, eu me inspiro muito no estilo dela, me identifico demais Mas mora na Alemanha, se não me engano, então olhem esse cenário maravilhoso, né, assim Obviamente não vou ter um cenário desse aqui para tirar umas fotos assim, né, bem outono mesmo Mas eu vou me inspirar aí nessa foto dela e em outras fotos também, né, assim, no estilo dela eu me inspiro muito, gosto bastante Tem várias fotos dela que eu salvo e me inspiro depois, né, quem me acompanha aí há um tempo já sabe Eu gosto muito das fotos dela, do estilo, nas roupas também eu me identifico bastante Ela tem um estilo mais vintage assim e tal, eu gosto muito Então eu vou usar essa foto como inspiração e também o outono, né, o outono como um todo Para me inspirar aqui hoje, tá? Então é isso, bora lá Estou aqui, gente, comendo uvas congeladas Tá grávida agora, só quer saber disso Eu vou começar pela maquiagem O meu cabelo, eu revitalizei ele e ele tá terminando de secar Eu fiz uma revitalização bem fuleira, bem de qualquer jeito, porque eu vou fazer um penteado Então não adiantava fazer uma finalização muito caprichada, porque eu não ia deixar o cabelo 100% solto, né Mas enfim, vamos lá começar pela maquiagem Eu vou começar aplicando esse hidratante aqui da Lancome, que é o Hydrazen Ele é um hidratante mais líquido, aqui diz anti-estress, gosto Ele deixa um glow na pele, mas depois eu vou usar um primer que tira o glow Mas vocês vão entender porquê Mas enfim, é porque eu gosto desse hidratante, porque ele realmente deixa a minha pele bem macia, bem sedosa E nossa, e aplicar um hidratante assim ajuda bastante, né, a deixar a maquiagem com um resultado mais bonito Porque aí sua pele não vai craquelar, a base não vai ficar, sabe, esfarelando e nem abrindo no decorrer do dia, né A base às vezes fica abrindo aqui e aqui, porque a sua pele tá precisando de hidratação Eu acho que eu tô com bastante olheira, tá vendo? O olho tá fundo E eu dormi muito hoje, gente, eu acordei assim super tarde Tava com muito, muito sono, dormi bastante E eu também tô com umas espinhas aqui, ó Páscoa, chocolates, aí tá aparecendo espinha Muita gente perguntou se eu senti diferença na pele, né, por causa da gravidez Eu ainda não reparei A minha pele sempre foi de aparecer espinha depois que eu como chocolate, que eu como muito doce Então assim, tá seguindo como sempre foi, sabe? Mas se for tendo alguma mudança, depois eu vou compartilhando com vocês Aí agora eu vou vir com este primer da Laura Mercier, que é o Blurring Eu falei com vocês que ele tira o brilho da pele, né E o que eu mais gosto dele não é nem o fato dele, sei lá, tirar o brilho da pele É porque ele faz com que a minha maquiagem dure muito Então quando eu quero uma maquiagem assim pra durar o dia inteiro Pra pele não ficar oleosa, pra maquiagem não derreter Pro produto realmente durar, eu vou nesse primer, que ele é muito perfeito É um dos, sinceramente, um dos melhores primers que eu já usei Eu vou aplicando assim em todo o rosto Aí agora eu espero a pele absorver, secar tudo direitinho Um ponto muito importante E aí agora eu vou vir com a base Hoje eu vou usar essa daqui, que é a Hydra Glow, da Nina Secrets, com a Eldora Eu amo essa base A minha cor é a 13 Essa cor aqui dá super certo pra mim Inclusive ela já tá quase acabando, eu usei bastante essa base Não vou nem aplicar na testa, porque o que eu apliquei aqui vai dar pra aplicar aqui Terminar de aplicar aqui Aí uma coisa que eu tô gostando de fazer ultimamente é o seguinte Eu já pego o corretivo Vou usar esse daqui da Lancome, que é o Tent Idol Ultra Wear Aí eu já vou aplicando ele aqui nas olheiras Porque aí eu vou espalhar tudo de uma vez Vou pegar aqui a esponjinha da Nina Secrets, com a Eldora também E já vou espalhando Vou espalhando a base e espalhando o corretivo também Ana, mas não tem que passar a base em todo o rosto Inclusive nas olheiras e depois o corretivo É uma opção também, né Mas aí a pele fica ainda mais carregada, né Porque vão ter mais e mais camadas ali Então como eu tô gostando de uma pele mais leve Essa daqui não é tão leve assim, né Porque tem base, às vezes eu nem tô usando base Mas essa dica de, tipo, não aplicar base primeiro Só o corretivo Ai, não tô conseguindo explicar, né Mas eu acho que vocês estão entendendo Essa dica de aplicar o corretivo aqui A base aqui e espalhar tudo de uma vez, né Sem criar muitas camadas Faz com que a pele tenha uma cobertura Seja uma pele ali mais caprichada Mas ao mesmo tempo não fica muito carregada Entende? Acho que deu pra entender agora Aí eu vou espalhando aqui o corretivo Ó, gente, esse corretivo é muito perfeito Olha só Cobre tudo Prontinho Aí agora eu poderia vir com pó translúcido Porque a pele já tá com bastante cobertura, né Não tem muito o que cobrir aqui mais Só que o meu pó translúcido acabou Esse aqui, ó Ah, não, não tem um restinho ainda Então eu vou usar ele Vou usar esse daqui, ó Da Laura Mercier Acho que ainda vai dar Vamos ver, né Vou pegar aqui essa esponjinha Vou começar aplicando aqui nas olheiras Aqui também Fica lindo, né Mas depois é super certo Vou espalhando assim o restante do rosto com o pincel Aí eu não vou espalhar essa parte aqui dos olhos Porque se cair alguma sombra aqui depois É só varrer, né Aí, o que acontece Nesta foto da Shirinatra O que eu percebo Ela tá com uma maquiagem muito clássica De um delineado preto, né Um batom vermelho Essa é uma maquiagem que ela usa muito E eu amo Eu adoro esse tipo de maquiagem Só que, como esse é um arrume-se comigo especial de outono Eu vou fazer as minhas adaptações aqui Vou puxar pra tons mais quentes, né Eu acho que ao invés de fazer um delineado preto Vou fazer um delineado marrom Pra dar uma diferenciada Então essa foto dela realmente é só uma inspiração Eu não vou fazer tudo igualzinho ela fez, né Eu vou me adaptando aqui E realmente só me inspirando Aí o que eu vou fazer Eu vou pegar essa paleta aqui da Juliana Louise Com a Arela Makeup E vou pegar essa sombra aqui do meio Não, pera Eu vou começar pegando essa daqui, ó Que é um tom de pêssego Pra começar a fazer esse esfumado Ela é bem clarinha E o pincel ainda tá um pouco sujo de sombra marrom, né Que eu uso ele sempre Então capaz que vai até dar uma escurecida Nossa, mas ficou bom Curtir Sobrancelha eu vou corrigir depois Nossa, gente Lindíssimo Belíssimo Essa sombra Eu já usei ela outras vezes Mas eu tinha esquecido Do quão bonita ela é Olha só pro dia a dia Como ela é mais clarinha Já quero usar mais Pronto, esfumado marrom feito Agora eu ia pegar um outro tom de marrom Eu ia pegar esse marrom aqui do meio Pra fazer uma marcação mais forte Só que eu acho que só assim já ficou perfeito Porque eu vou fazer um delineado marrom Então vai realçar mais o delineado marrom Se eu aplicar uma outra sombra marrom mais escura Talvez o delineado não realce tanto Então eu vou deixar desse jeito Aí eu vou pegar aqui o delineado marrom Ele é da Rinode Eu não sei exatamente qual a cor Não sei se tem uma cor específica Mas ele é marrom E aí o legal é que ele tem um tom bem opaco E essa sombra que eu usei aqui Também é bem opaca E o outono tem essa característica, né Ele é uma estação mais opaca, né As coisas são mais opacas Por exemplo, primavera tudo é mais brilhante No outono as coisas ficam mais opacas Então vou usar isso aqui na maquiagem também O pincelzinho dele é assim, ó Vamos lá, muita concentração nesse momento Hum, amei Nossa, eu acho que delineado de gatinho Tem muito a ver com outono e com inverno Assim, é uma maquiagem muito clássica, né Então, obviamente, que combina com todas as estações Com praticamente todas as ocasiões Mas eu digo no sentido de que Não sei, eu acho que combina ainda mais Com o outono e o inverno E olhem só como é bonito esse delineador marrom Ele vai dando uma escurecidinha, ó Porque aqui ele fica bem claro no pincel Mas aí na medida que ele vai secando Ele fica um pouco mais escurinho Agora é aquela história, né Pode ser que um esteja diferente do outro Pode ser que um esteja mais alto Outro esteja mais baixo Mas no final das contas Não dá pra perceber muito, né Vai ficar assim mesmo Se a gente ficar tentando corrigir demais também Depois nada dá certo Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas Vou usar essa sombra aqui da Ruby Rose De sempre Prontinho Sobrancelhas corrigidas Agora vamos pra máscara de cílios Vou usar a Idole Lash Da Lancome Gente, essa máscara aqui eu mostrei Num vlog, né Nos recebidos Que eu fiquei super empolgada E é maravilhosa Olhem o pincel dela O jeito que é Ele é bem grandinho E ele é meio curvadinho, sabe Então é muito fácil de aplicar Assim, eu sempre faço bagunça Na hora de aplicar máscara Gente, é impossível Eu aplicar máscara sem sujar É raro isso acontecer Principalmente quando eu capricho, né Quando eu quero aplicar várias camadas Eu sempre sujo Mas assim, esse tipo de pincel aqui Ajuda demais também Olha só que bonito que fica Uma camada Lembrando que eu vou deixar o link De todos os produtos que eu tô usando Aqui na descrição Pra quem quiser comprar, tá Pra quem tiver interesse Em saber mais Sempre deixo o link de tudo na descrição Olha só Esse ficou maior ainda Com mais uma camada Pronto Aí, como eu falei com vocês Eu sempre dou uma borradinha Aqui um pouco, ó Borrou Aí eu espero secar E depois eu passo o cotonete Sai tudo, tá Não molha o cotonete Espero isso daqui secar E com o cotonete seco Mesmo você vai passando E depois some tudo Ó, eu já esperei um tempinho aqui E secou Aí eu venho com o cotonete E vou passando assim, ó Some tudo Agora eu vou vir com o pincel de pó E vou varrendo essa parte aqui de baixo E antes de prosseguir com a pele Eu vou pegar esse protetor solar em pó Porque eu não passei protetor antes, né Aí eu vou vir com o protetor em pó Aqui por cima Ele é maravilhoso É da Epson Aí agora eu vou pegar esse contorno aqui Da Renata Mais Quarela E vou fazer o contorno do rosto De blush eu vou usar esse daqui Da Debalme Que é um bronzer, né Na verdade Mas que eu tô usando já há bastante tempo Ele como blush mesmo Só que assim nas bochechas Eu estou amando Ele é um tom de laranjinha Um tom mais quente, assim Que eu acho que dá super certo Pro meu tom de pele Aí agora vamos pro batom Eu tô aqui no impasse Porque tem esse batom aqui Que a Nina Secrets lançou recentemente Que é uma cor nova, né Da coleção dela Que é o Ambar Tulipa Ele é um laranja Mais fechado No vídeo ele até tá meio avermelhado E a Shirinatra usa muito batom vermelho E eu gosto muito também, né Eu acho que tem super a ver Com o outono e o inverno também Aí eu tô nesse impasse Ó, tem esse vermelho aqui Que ele é mais escuro, bem bonito Tem o vermelho da Nina Secrets também Que é bem bonito Eu vou no vermelho mesmo Essa cor aqui é a Ixi, apagou aqui Não dá pra saber Mas é daqui com Milano No vídeo fica até mais claro Mas ele é um tom de vermelho Bem opaco E bem fechado Olha só Essa cor é muito bonita Fica super elegante Aí agora Eu vou secar Um pouco o meu cabelo Que ainda tá úmido Pra gente fazer o penteado Já volto Pronto Sequei Sequei mais até Só na parte assim de baixo Pra desencolher Porque aqui do jeito que tá Vai ficar bom Pra fazer o penteado Como eu falei Eu fiz uma refinalização Bem assim Básica Só pra me ajudar Aqui mesmo no penteado Porque o cabelo tava de coque E aí tava muito esticado Bom, nessa foto de inspiração Né, que eu tô usando Como inspiração Ela tá com o cabelo solto Mas eu quero colocar Uma boina preta também Assim como ela colocou Vou colocar um vestido verde E tudo mais Eu amei essa combinação Do preto com o verde E o batom vermelho Achei que ficou bem bonito Mas o meu cabelo Pra eu colocar a boina Eu tenho que fazer penteado Tá? É, fica mais complicado De usar ele solto Com a boina Então eu vou fazer Esse penteadinho aqui Bem básico Que muitas de vocês Já sabem, né? Eu faço sempre Então vamos lá Aqui o cabelo já tá Até partidinho, ó Então eu não vou nem mexer Vou usar essa repartição Aqui mesmo Vou pegar aqui A seiva modeladora Que é esse gelzinho líquido Vou aplicar aqui Nessa parte da frente Aqui também E aí eu vou fazendo Esse torcidinho assim, ó Aqui na parte da frente E prendo aqui embaixo Com o grão A mesma coisa do outro lado Ah, ano passado Quando começou o outono também Eu tirei várias fotos E eu também usei Muitas fotos da Shirinatra Como inspiração Tanto que eu até Fiz uma escova no meu cabelo E fiz umas ondas Bem parecidas com as que ela faz Então fica aí uma dica Pra vocês também, né? E tem vídeos aqui no canal Vou até deixar o link aí nos cards De algum dos vídeos Que eu fiz No ano passado Deixa eu refazer aqui, gente Porque eu achei que tinha ficado Meio estranho Aí que agora Eu vou juntando o cabelo E vou fazendo O rabo de cavalo baixo Como de costume Ó, ficou assim Aí eu vou até pegar um pouquinho Aqui da seiva E vou aplicar aqui Pra dar um pouquinho Mais de brilho Aí eu vou pegar uma gelatina E a escovinha E vou fazer baby hair Prontinho Penteado feito Agora eu vou pegar a boina Pra gente colocar preto Tem um vídeo aqui no canal Em que eu dou várias dicas De como usar boina No cabelo cacheado Crespo Dou algumas dicas de penteado Incluindo esse Que você pode fazer Pra usar com boina Então aproveitem agora, né? Que vai começar o frio Então dependendo de onde você mora Pode ser que dê super pra usar Em viagem também é bem legal, né? Assim, no meu dia a dia Aqui na minha cidade Eu não costumo usar boina Mas quando a gente foi Pra lua de mel, né? Em ouro preto Que tava mais friozinho Chuva Eu até usei E deu super certo Assim, com o clima Com o ambiente Com os looks Enfim Ó, eu coloquei Ela mais caidinha Pra esse lado de cá Mas também fica legal Pro outro lado Vai muito do estilo Do penteado Nesse vídeo Que eu falo mais Sobre as boinas Eu dou algumas dicas Pra essa questão De qual lado colocar E tudo mais Ó, fica assim E ainda fica aparecendo Aqui o detalhe, ó Do penteado Pra dar um charme Agora eu vou colocar o look Acessórios, sapatos E já volto Voltei Tcharam Estou pronta E esse é o resultado Da produção completa E vamos pros detalhes, né? Começando pelo vestido Esse vestido Ele é da loja Notre Dame Estou assim Uh, super parisiense Ainda mais com essa boina, né? Uh, lalá Mas enfim Esse vestido É maravilhoso Ele tem um tom de verde Mais escuro Que eu acho que tem super a ver Com o outono, assim Sempre quando a gente pensa No outono As primeiras cores Que vem na cabeça É laranja Marrom E tá certo, né? Porque são cores Bem características do outono Mas esse verde mais escuro Os tons de verdes quentes Eles também fazem parte Dessa estação, né? Então eu achei que esse tom aqui Super combinou Aí eu decidi colocar esse cinto Pra dar uma cinturada a mais Ele é da Michael Kors É um cinto marrom Bem coringa Bem básico E que eu uso sempre Ele é mais grosso E eu achei que combinou Com essa modelagem de vestido Que é mais robusto, né? Ele tem essas mangas bufantes Ele é mais encorpado Então eu achei que um cinto Um pouco mais grosso Combinou mais Nos pés Eu coloquei Esse sapato Pra também fugir Dessa coisa Sempre do marrom Do laranja, né? Desses tons Que a gente sempre fica Na cabeça Que é só esses tons, né? Que é o outono Então eu coloquei um tom de vinho Que também tem super a ver Com o outono É um tom mais fechado Combina muito com essa estação Eu amo esse mule Ele é da Visano E é muito confortável Fica super elegante Ao mesmo tempo Que é fácil de combinar Combina com várias coisas No pescoço Eu coloquei esse colarzinho Da Daquel Joias Esse relógio da Condor Que ele é menorzinho Assim É um reloginho pequenininho Que eu acho que ele traz Esse ar mais vintage E esta bolsa É da Amaro Que eu achei que combinou Super com o look Uma bolsinha preta Pra ornar Aqui com a boina E ela é pequenininha Assim Que eu acho que também Traz essa cara Mais vintage E elegante Enfim Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa produção O que vocês mais gostaram Se foi o penteado A maquiagem Se foi o look O sapato Enfim Vão me contando Tudo aqui nos comentários E deem sugestões também De próximos vídeos Desse formato Que vocês querem ver por aqui Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau